Você quer comprar o seu Fiat Zero Kilómetro, comprar o seu Semi Novo, venha com calma na Sinal. A loucura que é aquele pátio de carros, não? Tem muitos Semi Novos, troca com troco, ser usado na troca, financiamento, tem uma avaliação legal e tem aqui o nosso Lula que vai fazer o melhor negócio em Semi Novos. Nenhuma concessionária tem o Lula, está de volta o Sinal, o pessoal estava sentindo falta, você está se achando agora, né? Feliz da vida. Exatamente. Espero você, desde o final de semana, para comprar o seu carro e fazer o melhor negócio. O Lula está falando, você não pode perder tempo, vamos começar falando dessa brava, linda. Uma brava como essa? HGT? HGT 2001. Completa essa, né? Completa R$ 25.500. Gostou? Então, o que está a comprar? Essa Palio Weekend LX 2002, essa, não é isso? Exatamente. Essa Palio Weekend LX 2002 é R$ 22.990. Eu vi que você abaixou o preço. Esse é o Lula que eu conheço. Agora, olha só, você tem uma saveira como essa, 1.8, ano 2001, capota marítima, está super bonita. Essa você está fazendo quanto? Também estou baixando, hein? R$ 16.990. E do jeito que ele rabiscou aqui, eu acho que se você vier e chorar, você abaixa mais ainda, não abaixa? Com certeza. Olha, não para de ver quanto cai. É verdade, eu sei que você é ótimo de negociação. Peugeot 106,99, pisos elétricos, travas elétricas, ele realmente está maravilhoso, não é isso? Lindo, lindo esse carro. E preço bom, R$ 11.900. Vem para cá que tem muito mais. Você viu o tamanho do estoque, hein? Esse Uno, Uno Smart 2001, menos de R$ 10.000, você compra esse carro. Quanto está saindo? R$ 9.900. Quer trazer seu carro com parte de pagamento? Traga. Quer fazer financiamento? Tem ótimas taxas, Lula? Ótimas taxas, ótima avaliação. É o melhor lugar para você fazer o seu negócio. E esse Gol, o MI99, que preço que você vai fazer? Eu faço ele R$ 9.900. Eu gostei. É aqui na Moca, na Tubias Barreto, qual o número? 735 na Moca. Telefone aqui? 60996000. Você viu o tamanho do estoque, tem muito mais. Tem o Lula para te atender, tem o atendimento de sinal. E olha, realmente o bom negócio vai sair, não vai? Vem para cá no final, você vai vir comprar na sinal. Falou tudo.